Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de comentários dentro de uma publicação sua lá dentro do Instagram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho até aquela foto que eu quero estar desativando a quantidade de comentários ou então os comentários dentro dela. Vou apertar nos três pontinhos que tem aqui em cima e logo após isso vai aparecer algumas funções e entre elas você vai apertar na função que tem desativar comentários. Apertou em cima dessa função aqui dentro do Instagram e já vai ter desativado a opção de comentários daquela sua foto no perfil lá dentro do seu perfil. Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo essa configuração sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone.